A primeira que comungou foi a Virgem Maria A primeira que recebeu Jesus no coração A primeira que anunciou foi a Virgem Maria E gerou na fé o profeta que de Isabel nasceu Foi por ela que aconteceu a primeira adoração E quando os magos a encontraram Ouve a primeira grande exposição Capela do Santíssimo Sagrado do amor Isso foi para nós teu filho Isso foi para nós teu filho Mãe Capela do Santíssimo Sagrado do amor Isso foi para nós teu filho Isso foi para nós teu filho Em meio ao ascensório do Senhor E aí E aí E aí Tchau.